Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje voltamos com o queridinho do canal, pois é, Assassin's Creed Origins na DLC A Maldição do Faraó. Já estamos chegando ao fim e as novidades não param de surgir durante o gameplay. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que será necessário para conseguir um traje novo da DLC em específico. Falo da carapaça de Sercat, a deusa escorpião. Para conseguir não tem segredo, não é nada difícil, beleza? Só tem que estar em um alto nível para não morrer feito louco que nem eu. Então, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo ao canal se você está chegando agora e não nos conhece ainda. Depois do vídeo dá uma espiada no canal. Se você gostar, seja bem-vindo à família e se inscreve lá, beleza? Chega de enrolação e vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, estando já com a DLC já num nível avançado, lá para 50, 51 e visitando o Vale dos Reis, obviamente você não vai deixar de visitar as tumbas, né? Esses lugares marcados aqui no mapa com o símbolo da Ankh. Ankh, para quem não sabe, é um amuleto que os egípcios usavam e simbolizava a vida, ou melhor, a vida pós a morte. Em cada tumba você vai encontrar várias interrogações. Visite todas elas até você se deparar com os Jardins de Sercat. Nesse local, você vai encontrar vários escorpiões e, dentre eles, um macho alfa fodão. É ele que você tem que matar. Para quem não sabe, Sercat era uma deusa do Egito Antigo, onde muitos a tinham como uma boa deusa e outros não, como uma deusa de ira e perigosa. Por que isso? Sercat é a abreviação de Sercat Hetit, que na tradução significa a que aperta a garganta. Ou, de acordo com outra interpretação, a que facilita a respiração na garganta. Inicialmente, ela era conhecida como uma das guardiãs dos portões do submundo, do pós-vida. E a sua primeira representação era uma mulher com um escorpião na cabeça. E esse escorpião sempre com a cauda erguida, pronta para picar. O seu nome, a que aperta a garganta, é porque um dos sintomas da picada do escorpião é você se sentir sufocado. Mais tarde, ela teve a sua representação benéfica, onde passaram a crer que ela era a deusa, como eu falei atrás, que facilitava a respiração pela garganta. Ou seja, ela curava as pessoas que sofriam pela picada do escorpião. Então, quando o cara era picado por escorpião, eles rezavam para Sercat aliviá-los da dor. Há algumas imagens, as representações dela mais raras, onde nós vemos a deusa sendo de fato um escorpião com metade do corpo humano. Essa é mais tenebrosa ainda. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, um resumo, na verdade, de quem era a deusa Sercat. Aqui, pessoal, chegamos ao primeiro ninho dos escorpiões. E olha aí, esse com a coroa é o fodão que a gente tem que matar. Olha o nível do maluco. 58. Eu estou com 54. E vocês estão vendo aí que eu estou penando. Então, assim, eu tinha comentado 50, 51. Meu, esquece. Esteja num nível, na boa, para você não passar nervoso, 55. Olha aí, uma picada que esse negócio dá em mim, eu morro, cara. E ele nunca vai estar sozinho, entendeu? Sempre vai ter algum nego sem vergonha junto com ele. Outros escorpiões, né? Para vir em cima. O segredo é ficar usando as flechas, galera. Taca as flechas, vaza, corre e assim por diante. Não é necessário você matar o restante dos escorpiões, tá? Você matando o líder pode vazar. Se você conseguir vazar, né? Está vendo aí? Os bichos é carniça, meu. Bem em cima mesmo. E se você boiar, olha que beleza. Não adianta, não tem jeito. Os bichos é bravo. Depois que você deu um finish rim muito louco no líder, note que no mapa vai estar um sinalzinho ali, amarelo agora, mostrando que você já cumpriu a missão naquele lugar. Vá para o próximo. Onde estão os próximos? Nas outras tumbas. Mesmo esquema. Use bastante as flechas. E se eu puder te dar um conselho, use as flechas que tem vários... Melhor, use os arcos que tem várias flechas, né? E aquelas que causam dano extra. Ou seja, as envenenadas, as incendiárias, entendeu? Que olha lá, o bicho foge, estão vendo? Depois de um certo ponto, ele começa a fugir. E aí você vai ter que caçar ele. Cuidado que sempre, como eu comentei, ele vai ter amigos por perto. Ele fugindo para próximo de outro escorpião, está vendo? E soca a flecha, velho. Sem dó. Manda esse bicho para as cucuias. Note que nessa tumba, o nome do lugar muda. Agora é salões de circuit. Amigo, pode ser salões, bar, festa de circuit, qualquer coisa. Tem o nome dessa desgraça, você vai atrás, que é lá o lugar que você tem que matar o escorpião. Nessa região, a recepção é bem bacana. Olha aí. Vários anubis, múmias, tudo gente fina. Esperando a gente chegar ao encontro dos escorpiões. Você pode matá-los para dropar alguma coisa legal. Ou simplesmente passar correndo por eles, beleza? Não é obrigatório você ficar aqui perdendo tempo, não. Se você não quiser. Não é obrigatório você ficar aqui. Flecha, flecha, vai lá, ataca um golpe ou outro. Até matar. Até matar. Até matar. Vamos lá. Você recorda que eu comentei que há lugares em que você vai ter que fazer essa quest mais que uma vez? Então, pois é. Aqui na tumba de Tutankamon, olha aí, tem mais um. Detalhe importante agora, pessoal. Se você matou todos os escorpiões de todas as tumbas e ainda não ganhou a armadura, é porque você tem que ir em um forte e derrotar todo mundo ali também, beleza? Olha aqui no mapa. O nome do lugar é? Fonte de? De quem? De quem? Serquete, obviamente. Então, vai lá e faz a limpa. Não existe uma ordem, tá, pessoal? A seguir. Qual a tumba primeira? Não, cara. Faça todas as tumbas e esse forte. É o suficiente. No meu caso, eu fiz esse forte antes de terminar todas as tumbas. E eu nem vou mostrar todas elas aqui, senão demora muito, né? Todos os ninhos daquelas desgraças lá. Enfim. Mas você esteja ciente que você terá de fazer todos, matar todos os escorpiões. Então, vamos lá. Beleza, agora eu vou para a minha última tumba. Lembrando que eu não mostrei todas no vídeo, ok? Senão fica muito mamão com açúcar, né, meu? Vocês estão querendo demais. Tem que caçar um pouquinho aí também. Tem que caçar um pouquinho aí. Pronto! Tá na mão, olha aí. A armadura lendária, né? O traje lendário, roupa lendária, o que você quiser. Cara passa de ser cat. Agora, só acessar o inventário e vestir seu traje novo fodão. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica, do novo traje, de saber quem é essa mulher escorpião, né? E vou ficando por aqui, galera. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, beleza? Vai lá, avalia e também, se possível, comentar para a gente poder interagir ainda mais, tá? Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? E vem com a gente. Desde já é um prazer ter você aqui comigo. Vale a pena ressaltar também que aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar com os meus parceiros, a galera aí, federal do YouTube também, que manda muito bem nos gameplay. Vale a pena, vai lá, conheça, visite e se inscreva também, que a galera merece, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!